Obrigado, Débora. Beijinho. Obrigado. Portugal sempre ligado e agora vamos falar um pouco da história de Portugal através deste livro de Ricardo Raimundo, para quem peça um grande aplauso. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Ricardo, bem-vindo à Praça da Alegria. Então, escândalos da monarquia portuguesa, o que é que está neste livro que não é contado na história, nas nossas colas? Estão um conjunto de histórias, podemos chamar o Fé de Iver, que dá um bocadinho de colorido à nossa história, que às vezes é transmitida assim de uma forma um bocadinho cinzenta, só de acontecimentos políticos, acontecimentos económicos, e aí estão relatados um bocadinho histórias de amor, desamor, algumas especulações em torno das escolhas sexuais de alguns monarcas, comportamentos considerados pouco éticos, algumas traições, histórias de corrupção, que no fundo dão um bocadinho de colorido. Alguns gastos exagerados do nosso Estado. Sim, exatamente, também, e algumas opções menos corretas, talvez, por parte dos nossos monarcas. Dos nossos monarcas. Como é que surgiu a ideia de escrever este livro, Ricardo? Confesso que foi um bocadinho também inspirado nos nossos tempos da atualidade, em que quase todos os dias somos confrontados com alguns pequenos escândalos da nossa vida cotidiana, ligados aos nossos políticos, e um bocadinho imbuído desse espírito, também porque não interrogar um bocadinho a história e ver se os nossos governantes, os nossos reis, também se lhes poderia apontar alguns comportamentos menos corretos, ou escandalosos também. E foi feita uma pesquisa durante muito tempo, Ricardo? Sensivelmente a pesquisa terá demorado entre 5 e 6 meses, e depois um tempo idêntico para passar à escrita, para conseguir construir essas 56 histórias que constituem o livro. Por exemplo, sem revelar muito do que está aqui, para não tirar a surpresa, o que é que o surpreendeu mais na pesquisa para escrever este livro? Em termos de algumas figuras da nossa história, coisas que não sabia? Sobretudo, há alguns comportamentos, sobretudo da história mais privada dos monarcas, sobretudo em termos de relações amorosas, dos próprios comportamentos sexuais, às vezes de alguns monarcas, ou o pouco escrúpulo demonstrado por outros monarcas, sobretudo esses sentimentos, essas emoções que estiveram por detrás das figuras maiores do nosso país. Por exemplo, Dom Pedro. Dom Pedro foi, para além do amor por Dom Inês de Castro, conta aqui neste livro que ele era muito dado aos amores. Exatamente. Dom Pedro I, que todos nós associamos ao amor quase elevado ao extremo por Inês de Castro, e na verdade Dom Pedro era também dado a outros amores, inclusivamente o próprio Fernão Lopes, que é o coronista que nos dá a conhecer a vida mais detalhada de Dom Pedro, conta-nos que terá existido uma paixão de Dom Pedro por um escudeiro chamado Afonso Madeira, que certa vez foi apanhado por um manobre de nome Catarina, e o Dom Pedro não terá pensado duas vezes, se calhar talvez levado pelo ciúme, mandou castrar o escudeiro Afonso Madeira. É uma história que se calhar realmente ninguém imaginaria, sobretudo do amor de Dom Pedro e Dom Inês. Mas o outro Pedro também, o Dom Pedro IV, também foi conhecido, para além de ter, portanto, a relação com a esposa, a Rainha Dona Leopoldina, por ter uma amante, portanto, no Brasil, Domitila de Castro, com quem mantinha uma relação de teor sexual muito forte, e isso nota-se na própria troca de mensagens, em que o Dom Pedro gostava muito de ficar na janela do seu palácio, a observar a amante que estava no palácio em frente, e ele dava-lhe ordens concretas para vestir umas determinadas meias, para as tirar de certa forma, e, portanto, gostava muito também de lhe escrever, pedindo-lhe beijos em determinadas partes específicas do corpo, e, portanto, traz um certo... Era fresca a realeza. Exatamente. Para gastar dinheiro, estava cá a Dona Maria Pia. A Dona Maria Pia, que era muito conhecida, nós conhecemos pela vertente caritativa, sobretudo, mas também tinha gastos pessoais muito... gostos muito requintados, sobretudo em termos de encomendas de vestidos em Paris, que levaram o Estado português a uma situação muito complicada, em que ela gostava muito de encomendar vestidos caríssimos, e gostava também de dar festas, nomeadamente festas, no Carnaval, em que chegava a utilizar 13, 4 roupas de Carnaval, todas elas caríssimas. Caríssimas, depois, como usavam aqueles vestidos, que usavam muito tecido, então, aquilo devia ficar caríssimo. Depois foram alertados, pelo facto de gastarem dinheiro, e ao que ela respondeu, quem quer rainhas, pagas. Muito bem, aqui voltamos, Ricardo, porque o Sérgio Oliveira foi visitar uma casa assombrada, e isto a propósito também de um próximo livro que apresentaremos a seguir. Bruno, que grande vista que se tem daqui. É verdade, é um dos locais onde se consegue ter uma panorâmica de toda a Vila de Óbidos. A Torre do Fas, uma das torres mais antigas de Óbidos, provavelmente de origem romana, e nota-se, de facto, este caráter de ruas muito entrosadas, muito pequenas, muito interessante, também de herança musulmana, e que caracteriza esta vila como uma vila verdadeiramente medieval. Aqui, ao pé deste castelo, castelo não tanto de fortificação, mas de residência de reis e rainhas, quando vinham cá, na época moderna e medieval, foi, de facto, uma chamada corte da aldeia, que se deslocavam a Óbidos para pernoitar várias temporadas. É muito interessante esse vácuo. E, Bruno, não é também uma vila mistério, vamos lá para baixo? É verdade, temos ali, de facto, um edifício, uma casa que sempre esteve associada como uma casa assombrada, ou seja, várias coisas aconteciam e não se sabia porquê. As paredes abanavam, barulhos estranhos aconteciam naquela casa, sem nós sabermos exatamente o que acontecia. Vários visitantes até de vários locais do mundo se deslocavam de propósito para conhecer esta casa assombrada. Não vou desvencedar o mistério, porque, de facto, há razões também científicas para acontecer. os mistérios desta casa, mas Óbidos tem também este lado esotérico ligado a esta casa assombrada. E não vamos falar mais. É assim, de forma misteriosa, que vamos despedir-nos de Óbidos para passarmos de forma esotérica para os todos. Muito obrigado, Sérgio, Sérgio Oliveira. E apresentamos a nossa próxima convidada, Vanessa Fidalgo, jornalistas, histórias de um Portugal assombrado. Um aplauso para a Vanessa. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Sérgio. Juntamente com o licenciado em História, Ricardo Raimundo, vamos falar então destas histórias assombradas. Que histórias são estas? Isto é de meter medo ou não? Meterá medo, se calhar, mais a algumas pessoas do que a outras. Depende depois da sensibilidade de cada um. Esse livro começou com uma reportagem que fiz, portanto, a primeira investigação não tinha sequer por objetivo fazer um livro. Foi uma reportagem que fiz para a revista Domingo, Correio da Manhã, onde eu trabalho, e que nos propusemos a visitar algumas propriedades da linha de Cascais, de Sintra, que se diziam assombradas. Aqueles mitos urbanos aqui da região de Lisboa mais conhecidos. Depois, alguns meses depois, fui então contactada pela Esfera dos Livros para fazer este levantamento a nível nacional. E pronto, há umas histórias mais assustadoras do que outras. A mim impressionou-me, porque eu desconhecia que pudessem existir tantos relatos e tão variados. E descobri também um universo interessante, que é o do património de tradição oral, daquelas lendas que se contam nas aldeias, bem encruzilhada, onde aparece não sei o que, à meia-noite, e do castelo onde se ouve a princesa, e que é um universo maravilhoso. Mas, segundo a sua pesquisa, Vanessa, essas histórias continuam a ser mitos ou têm algum fundamento? Tudo aquilo que não podemos comprovar não passará muito do mito, não é? Agora, há histórias mais credíveis do que outras, no sentido de que há histórias que se percebe que fazem parte do tal lendário e há muita sugestão à mistura. Agora, há relatos que impressionam até pela própria credibilidade das fontes. Mas que tipo de relatos? O que é que pode aqui dizer? Por exemplo, aquele menino do Algarve... Por exemplo, esse é um deles. Quero falar um bocadinho. Esse é um deles. É um jovem adulto, hoje, que, por volta dos 9, 10 anos de idade, acabou por passar por uma experiência paranormal, na casa dos avós, onde costumava passar férias, onde nunca, até aquele ano, tinha acontecido nada, e, de repente, inicialmente começou a sentir-se vigiado, observado, uma grande tensão em seu redor. Ele tinha uma cabela extremamente meiga, é uma raçada de poléngua lentejano, que começava a rosnar, a ficar também extremamente ansiosa. Ai, que medo! Quando estava, quando estava, precisamente, junto dele, no quarto onde dormia, e onde havia um armário, do qual ele ouvia ruídos, ruídos à noite. Isto era uma criança que não tinha qualquer contacto com, enfim, rituais, ou com teorias sobre o paranormal, mas que se assustava com aqueles ruídos. E, geralmente, ia a correr para a cama dos avós, à meio da noite. Com o tempo, começou a ouvir gargalhadas. Aquilo, ele estava cada vez mais assustado, aquilo gerou um grande sururu na família, porque achavam que eram os terrores noturnos, aquelas coisas, da infância. E ele começa a ouvir, claramente, uma voz que lhe diz, em inglês, play, play with me. Brinca comigo. Brinca comigo. Curiosamente, esta criança manifestou um sangue frio e um à vontade, incríveis para lidar com a situação, e o que é que resolveu fazer? Começou a deixar brinquedos espalhados pela casa, e fazia corridas de berlinhos nas escadas, e atirava coisas para a cabela ir buscar, e ouvia gargalhadas, mas com o tempo foi deixando de ouvir. Quanto mais ele brincava, foi deixando de ter aquela perceção. No final das férias, despediu-se, deixando, despediu-se do tal outro menino, deixando também brinquedos espalhados pela casa, num buraco de uma árvore, deixou pastilhas. O que é curioso, nesta história, que poderia não passar da imaginação de uma criança, não seria assim uma coisa tão estranha, A mãe, assustada com aquele relato do filho, resolveu fazer umas investigações ali pela zona. Descobriu que antes da casa pertencer aos seus pais, ali tinha vivido uma família, com uma criança, com um menino, sensivelmente da mesma idade, que tinha sido acometido por uma doença grave. Era uma família estrangeira, eles viajaram depois para a Inglaterra. Ninguém sabe ao certo se a criança se curou ou não, mas viveu ali uma criança, portanto, que falaria inglês. E essa história vem aqui contada neste seu livro? Sim, e é um relato na primeira pessoa, do Rui, que hoje tem 33 anos, e que, creio que foi em 1987, viveu essa história. Muito bem. Já aqui voltamos, eu imagino, nos castelos, os barulhos que se ouviam, e os fantasmas, e as assombrações que lá existiam nos castelos. Entretanto, e como sabem, no dia 14 de janeiro, a RTP estreou uma nova programação, dentro de vários programas, este maravilhoso que é Conta-nos História. Vamos ver alguns excertos. Ah, que maravilha! Isto é lindo! O S de Queiroz, a rever os maias aqui, no Grêmio Letrano. Carlos não entendia de finanças, mas parecia-lhe que, desse modo, o país ia alegremente e lindamente para a banca rota. Num galopezinho, muito seguro e muito a direito, disse o Coen sorrindo. Ah, sobre isso ninguém tem ilusões, meu caro senhor, nem os próprios ministros da fazenda. A banca rota é inevitável. Isto era o jantar no Hotel Central, em que eles comentam a situação do país no fim do século XIX. É uma análise muito útil e importante para nós, porque permite compreender melhor o processo de implantação da República. O primeiro cuidado que tem é varreir a monarquia, que lhe representa o calote, e com ela, o crasso pessoal do constitucionalismo. Conta-nos História com Luís Filipe Borges. Estaríamos aqui o dia todo a conversar, porque tem aqui muitas histórias, muita história e muita história interessantes para contar, mas se calhar falar um bocadinho da rainha odiada, Dona Carlota Joaquina, não é Ricardo? Que era uma rainha péssima. Sim, e também tem várias lendas associadas a ela, não é? Também o facto de ser uma rainha odiada foi sendo construído. Mas a verdade é que ela também deu-se muito a isso mesmo. Ela própria tinha um gênio muito próprio. Diríamos que ela era uma mulher que se calhar gostava de usar as calças. Ela é que gostava de mandar. E numa época como a em que viveu, era vedado às mulheres terem qualquer voz. Daí também o facto de ela ser tornada odiada, porque gostava muito... Era uma mulher vertical e dura. E gostava de dar a sua opinião. E causou vários dissabores ao D. João VI, Inclusive dizer-se que dos filhos que tiveram, só um é que provavelmente terá sido de D. João VI e de todos os outros eram de todos os tantos funcionários do palácio. Vanessa, na pesquisa e na construção deste livro aconteceram algumas coisas também interessantes. Não digo assombradas, mas interessantes. Sim, vários episódios. Por exemplo, há uma casa que aí é relatada também a história. É uma casa no centro de Lisboa, nas portas de Santo Antão, que eu conheci. Nunca ouvi. Nunca ouvi lá o fantasma, que teoricamente seria de uma violoncelista que tocava pela madrugada fora. Mas conheço muita gente que ficou ali muitas horas à espera de ouvir alguma coisa. Mas eu era um fantasma tímido. Há outro episódio muito curioso. Foi logo no início da investigação. Tem que ser rápido. Vanessa, está bem? Está bem, está bem. Eu dirigi-me ao palácio do Bocejo, onde funciona o gabinete de estudos onlissiponenses, e perguntei, têm histórias de fantasmas? E eles dizem-me assim, temos melhor que isso, temos um fantasma aqui. Que era o Barão da Glória, que movimentava as caixas de documentos e os arquivos do gabinete para espanto dos funcionários. Portanto, e aconteceu consigo? Os seus documentos, de repente, ele levá-los? Não, não. Com o meu bloco, ele não se meteu. Ficou intacto. Mas é uma das histórias também mais impressionantes, porque ela é relatada por várias pessoas. Portanto, se quiserem conhecer mais escândalos da monarquia portuguesa, amores e desamores, assassinos, traições e conspirações, mentiras e dinheiros mal gastos, tem aqui o livro do Ricardo Raimundo, e Vanessa Fidal, que propõe histórias de um Portugal assombrado, casas assombradas, fantasmas misteriosos, lendas e mouras encantadas. São duas propostas que apresentamos aqui na Praça da Alegria. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Vanessa. E muitas felicidades. Um beijinho à Ressia, a Monteiro e ao Rebazé da História dos Ricos.